Salve, salve Gilberto Cruz, comunidade cantareira, Brasilândia, poetas, ouvintes Eu sou a Mara Mendes e esse é o nosso boletim, pois é da hora de todo domingo, de manhã Aqui no programa Meu Caro Amigo E neste domingão, neste domingão dia 14, tanto especial, dia dos pais Parabéns aí aos pais que nos ouvem Parabéns meu veinho que se foi, mas está em nossos corações, seu Silvio E vamos que vamos, neste boletim Poesia da Hora, a nossa pauta é a seguinte, Gilberto Cruz Nossos abraços poéticos, já para deixar todo mundo naquela vibe toda especial Dicas culturais, Gilberto Cruz, dicas culturais Separei aqui um show de reggae, um sarau, uma música clássica também para quem curte Daqui a pouco vou falar um pouquinho sobre esses três eventos E para fechar, como a gente sempre fecha, Poesia Neles, Poesia Nelas O texto poético de hoje é da Cida Araújo Salve, salve Cida, diretamente de Minas Gerais Então bora começar aí com os nossos abraços poéticos Salve, salve coletivo Poesia da Hora Tamo junto e misturado Salve, salve poetas do Tietê, tamo junto O Arnaldo Afonso, lá do Jornal Estadão, forte abraço para ti também Juli Lua, Praia Grande, tá nos ouvindo Salve Lua, tamo junto Clarice Maravilhosa do Jardim Guarani, salve, salve Romeica Pereira, família, todo mundo aí que nos ouve Paulo Atanave, Sione, Djalma, Sônia, Mioto Inês, Paulo Alexandre Todo mundo que curte a programação aí da Cantareira, boletim Poesia da Hora Sintam-se abraçados neste Domingão do Dia dos Pais Seguimos a pauta com as nossas dicas culturales Separei três dicas aqui, Gilberto Uma delas vai acontecer hoje A partir das 15 horas e vai até as 19 Que vai ser um show de reggae Olha, pra quem curte reggae já fica essa dica aí Hoje a partir das 15 No Centro Cultural da Juventude E quem vai tocar lá no Centro Cultural da Juventude É uma banda muito massa que chama Veja Luz É uma banda de Itabom da Serra Quem curte um reggae já cola lá porque vai ser da hora Segunda dica pra hoje também, Gilberto É um sarau muito famosão Que é o sarau da Casa Amarela Sarau da Casa Amarela Esse sarau já acontece aí há tanto tempo Já tá em mais de 100 edições E ela acontece no Espaço Cultural mesmo da Casa Amarela Em São Miguel Paulista Na rua Julião Pereira Machado, número 7 E pra quem sabe, pra quem conhece Sarau, música, poesia, lançamento de livro e muito mais Hoje a partir das 16 horas lá na Casa Amarela E pra fechar as nossas dicas culturais Separei aqui uma dica de música clássica aí Também pra todos os gostos Vai rolar hoje no Parque do Ibirapuera A quarta edição Colgate Clássicos Então montaram ali um palco na parte externa do auditório do Ibirapuera E vai rolar o encontro da Orquestra Pop-Arte O DJ Cat e o Coral Arte Viva Serão duas horas de evento de música clássica aí pra quem curte Vai ser perto do Portão 2 do Ibirapuera Chega junto e vamos que vamos que eu cumpri mais Dicas culturais, ok Abraços poéticos, ok Agora a gente chega naquela parte que particularmente Eu gosto muito e eu sei que você que nos ouve também curte Que é a parte da poesia neles Poesia nelas E a poesia deste domingo No boletim Poesia da Hora Vem diretamente de Minas Gerais, Gilberto Cruz Eu tô falando da nossa querida Cida Araújo Cida Araújo Uma indicação da Inês Santos também Salve, salve, Cida, salve, salve, Inês A Cida Gilberto Cruz Ela escreve já há um bom tempo Seus textos poéticos, diversos Ela declama, ela canta, ela dança, ela conta histórias Ela tem cinco livros publicados Inclusive um deles que é Buscando a Sintonia E assistindo a vida Já tá esgotado Mas ainda tem pra quem se interessar aí Fortalecer o trampo da Cida Araújo Tem o livro Mulher, o axé do criador Paralelos e no colo de Deus Tenta, veja aí nas redes sociais A Cida Araújo tem uma página aí belíssima Que ela coloca os textos dela Todo corre poético dela Vamos fortalecer também os nossos poetas independentes Eles merecem o máximo respeito aí E Cida, obrigada viu minha linda Por ter partilhado esse texto conosco E eu vou partilhar também com a galera que nos ouve aqui na Catareira FM Que programa é meu caro amigo Então eu peço licença pra ler seu texto É mais ou menos assim, Gilberto Cruz Pouco me ensinaram a escola e a sociedade Sobre a minha verdadeira história Sobre minhas raízes, realidade Ao me falarem da escravidão Ressaltaram o poder dos senhores E do povo negro A submissão Falaram-me das correntes Do tronco Da chibata E dos porões Não me falaram da resistência Das lutas Da organização Deixaram margem Para que eu pensasse Que o povo negro Era idiota Que aceitava tudo calado Ao me falarem Das plantações de café Dos canaviais Das minas E dos casarões Não me falaram Da sua força Da sua inteligência Da sua capacidade De fazer um país Com a força De seus braços Chegaram a afirmar Que o povo negro Era preguiçoso Só trabalhava Para não apanhar Ao me falarem De sua identidade Contaram-me Que eles Chegavam aos montes Em navios negreiros Marcados a ferro Como animais Vendido em feiras Como mercadorias Não me falaram Que o povo negro Tinha alma Sangue Raízes Ao me falarem Da sua fé Dizem apenas Eram superdiciosos Feiticeiros Cultivavam Deuses Pagãos Não me falaram De sua religião De sua fidelidade A um Deus vivo Cultuado com danças Cantos Gestos E rituais Não falaram Da alegria Do povo negro Ante O reconhecimento Que podiam contar Com o senhor De todas as histórias Ao me falarem Da beleza Definiram-na Assim Ter traços Finos Cabelos lisos E pele clara Era ser bonito Ter traços Fortes Cabelos crespos E pele escura Era feio Não me falaram Que o negro Tem seu cheiro Sua característica Sua ginga Um olhar Um brilho especial Que o negro De cabeça erguida Encanta Que o negro É lindo Que a negra É linda Ao me falarem De sua cultura Aí eu tenho vontade De chorar Nada falaram Fizeram-me pensar Que o povo negro Era uma folha Atirada ao vento Não me falaram Que o povo negro Tem um sangue Diferente Sangue quente Nobre Forte E bonito O regente De seu corpo De sua cultura Uma energia Que nobrece Sua alma Que faz vibrar Que faz cantar Que faz dançar Que faz surgir Sons especiais Dos objetos Simples e banais Falaram-me Muito da Princesa Isabel Pouco ou nada De zumbi Dos palmares Fizeram-me sentir Tristeza Por ser negra Fizeram-me sentir Vergonha Por ser negra Em meu corpo Moreno Mulato Pardo Preto Preto existe A pigmentação Que define Minha origem Em minha alma Vibrante Meu espírito Silencioso Em minhas veias Vigorosas Corre o sangue De meus ancestrais Sangue africano Sangue baiano Sangue mineiro Sangue negro A pigmentação A pigmentação Que dentro Da raça humana Define O meu povo Negro Axé Texto De Cida Araújo Do livro Mulher O Axé Do Criador Que texto forte Gilberto Cruz Salve Salve Cida Araújo Gratidão E assim Eu me despeço Do boletim Poesia da Hora Estaremos juntos Numa próxima Da próxima Valeu Tamo junto Fui